Desde a prisão do Queiroz, Bolsonaro parece estar baixando o tom, buscando a conciliação com o Centrão. Vamos ver se isso vai durar. Mas, enquanto isso, tem algumas boas notícias. Vamos falar sobre o novo ministro da Educação, o professor Carlos Alberto Decotelli, sobre uma medida do Ministério da Economia que aumenta a responsabilidade fiscal nos concursos públicos e continuar repercutindo a aprovação do novo marco do saneamento. Tem ainda o revogaço em Alagoas e o Dia do Orgulho LGBTI nesse domingo. Hoje, com participações de Pedro Cunha Lima, Wagner Lenhardt, Leonardo Regazzini, Davi Maia, Sibeli Moura e Lucas Franceschi, veja agora o Livro de Notícias. O professor de Economia Carlos Alberto Decotelli é o novo ministro da Educação, o terceiro em pouco mais de um ano. Essa instabilidade no ministério compromete o avanço de qualquer agenda estruturada para o futuro da nossa educação. Por outro lado, a primeira impressão causada pelo Decotelli é muito melhor do que a deixada por Weintraub. Decotelli falou que não tem qualificação para fazer embate ideológico e que sua missão será promover o diálogo para implementar a melhor política pública possível para melhorar a educação brasileira. Quanta diferença, né? O oficial da Reserva da Marinha da Cotelli é bachoré em economia pela UERJ, mestre pela FGV, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, realizou um pós-doutorado na Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Um professor de carreira, especialista em administração e finanças, já foi escolhido diversas vezes como professor homenageado pelos seus alunos na FGV, até aqui, tem sido muito bem referendado. Quem comentou a nomeação foi o nosso associado presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, Pedro Cunha Lima. É momento de ter esperança, Denise. A gente tem uma agenda da educação que foi esquecida pelo governo em sua prioridade, né? Para poder tocar a formação do professor, a carreira do professor, a falta da vaga na creche, a articulação que o MEC deve fazer no novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Então, é preciso que o novo ministro, e a gente vai acompanhar e fiscalizar esse momento com esperança, possa entender que o caminho que estava sendo dado no MEC não é o caminho correto. É o caminho que distancia o Brasil dos resultados que o nosso país precisa em termos educacionais. Então, é aguardar um primeiro pronunciamento do novo ministro Decotelli, que teve uma curta passagem no FNDE. A gente espera que a gente possa enxergar no governo uma maior continuidade, sequência. Essa troca de quadros frequente na educação e outras partes faz muito mal a eficiência dos trabalhos e esperar uma nova agenda para o nosso país. Nos próximos dias, o Livres vai entregar ao MEC um ofício com apontamentos e sugestões que consolidamos em nossa audiência pública sobre o Enem, que está disponível aqui no canal. No documento, vamos reforçar nossa disposição de sempre contribuir pelo avanço de propostas que melhorem a nossa educação e aumentem a liberdade individual no Brasil. Educação é sempre prioridade para um país livre. Essa semana, o Ministério da Economia publicou uma portaria importante que aumenta a responsabilidade fiscal na autorização de concursos públicos. Quem vai explicar para a gente é o responsável por essa portaria, o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Wagner Lenhar. Fala, pessoal do Livres. Tudo bem? É uma instituição normativa que muda o paradigma de como a gente faz o cálculo de impacto dos novos ingressos, dos novos concursos públicos. Hoje em dia, quando a administração libera, autoriza um novo concurso público, o único dado que é levado em consideração é um dado de curto prazo, que é o impacto nos próximos três anos dessa contratação. Não é suficiente. Nós fizemos um levantamento aqui na secretaria e verificamos que, em média, o servidor público federal permanece 34 anos na atividade. Além disso, depois da atividade, ainda tem o período de inatividade, aposentadoria, e ainda o período de instituição de pensão, o que demonstra que o compromisso é realmente de décadas. Então, quando se toma a decisão de fazer a contratação, é importante que, além do curto prazo, nós também façamos a análise do longo prazo, como isso vai impactar na próxima década, nos próximos 20, 30 anos. Isso é muito importante para que a gente evite situações, como a gente tem presenciado e testemunhado em outros entes, que sequer têm condições de honrar os compromissos com a folha de pagamento e pagar em dia os seus servidores. O grande objetivo, na verdade, três grandes objetivos, então, dessa medida, é, primeiro, a gente ter uma informação importante para a tomada de decisão gerencial, para a gestão tomar decisão de quais concursos priorizar, quando fazer, em que quantidades. O segundo ponto é garantir o equilíbrio fiscal no médio e longo prazo e o compromisso com as futuras gerações. E o terceiro é a gente dar mais transparência, mais clareza em como a administração pública investe seus recursos e os valores que são colocados nas suas mãos pelos pagadores de impostos. Se a gente quiser que o Brasil se torne, de fato, o país do futuro, a gente precisa começar a pensar e planejar esse futuro e não esperar que ele aconteça. Obrigado e um abraço para todo mundo. Um grande abraço para você também, Wagner. Parabéns pelo trabalho. Vamos torcer e fazer nossa parte para ver se a reforma administrativa também consegue andar. Mas para entender um pouco a importância dessa medida sobre concursos públicos, vamos ouvir agora a análise do economista e conselheiro do Livres, Leonardo Regazzini. Leo, o que você achou? Olha, a medida, na minha opinião, é muito bem-vinda. Eu desconheço qualquer tipo de organização que, quando vai realizar uma contratação que vai durar anos, olha só para os efeitos orçamentários nos primeiros três anos. Isso não existe, certo? É fundamental ter uma dimensão dos efeitos orçamentários dessa contratação ao longo de todo o período. Então, se o servidor passa aí 50, 60 anos na folha de pagamentos do Estado brasileiro, é fundamental levar isso em consideração na hora de calcular o impacto orçamentário que vai fundamentar ou não a abertura de um concurso público. Então, me assusta pensar que não era assim que era feito. A mudança é muito bem-vinda nesse sentido. Ela ajuda a dar um pouco mais de racionalidade econômica ao processo de decisão sobre abrir ou não um concurso público. É fundamental que a gente promove essa mudança de paradigma da administração pública brasileira. As decisões precisam ser tomadas levando em consideração seus efeitos de curto, médio e longo prazo. O longo prazo é fundamental. Se a gente só olhar para o curto prazo... Veja só, há décadas a gente vem olhando só para o curto prazo. Veja o que aconteceu com o quadro fiscal brasileiro. Então, é fundamental que a gente vá promovendo uma mudança na forma como se faz política do Brasil, destacadamente para a forma como a gente administra e faz gestão de pessoal. Se a gente for somando todas essas medidas que têm sido adotadas nisso que a gente chama de micropólise pela equipe do Ministério da Economia, acredito que a gente tem capacidade de promover uma transformação que no agregado vai ser bastante significativa. Ontem, o Senado debateu o projeto de lei das fake news, o PL 2630. A gente já analisou esse projeto aqui no canal. Ele tem graves riscos à liberdade de expressão, então o Livre está acompanhando esse assunto de perto e com muita preocupação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prometeu retomar esse tema na próxima terça como item único da pauta e já na fase de orientação dos líderes para o voto. O único prazo que permanece aberto até a próxima sessão é o de apresentação de destaques e o parecer atualizado pelo relator deve ainda sofrer novas modificações até a próxima sessão. Esse projeto é muito perigoso, certamente vamos falar muito sobre ele na semana que vem. O novo marco legal de saneamento aprovado pelo Senado nessa quarta repercutiu nas câmeras e assembleias país afora. O associado do Livres, Davi Maia, deputado estadual por Alagoas, discursou na tribuna da Assembleia sobre a importância da pauta. E ontem, finalmente, em votação final, o Senado aprova o marco legal de saneamento com 63, 62 contra 13 votos só. E a gente já sabe, presidente, quem são esses 13 votos. São os mesmos votos que foram contra o Plano Real, são os mesmos votos que foram contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, são os mesmos votos que foram contra a Reforma da Previdência. E é quem? PT, PCdoB, PSOL, sempre à esquerda. Mas por isso é que eu fico mais confiante de que o marco legal de saneamento é a saída do Brasil, porque esse povo foi contra. E eu tenho certeza, presidente, que isso irá ajudar muito na saúde do brasileiro. São 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto, 34 milhões de brasileiros sem acesso ao tratamento de água. Tenho certeza que isso irá ajudar no combate à pandemia, a novas, futuras pandemias. E tenho certeza, mais ainda, que isso irá ajudar na retomada da economia brasileira. Ainda em terras alagoanas, a sessão de ontem da Assembleia também foi marcada pela aprovação do primeiro revogaço proposto pela deputada estadual Sibeli Moura, associada do Livre. Seis leis foram revogadas, duas sofreram alterações. Você pode conferir os detalhes no nosso site, euselivres.org, ou no nosso aplicativo. Você pode baixar, o link está aí na descrição do vídeo. Vamos ver agora o recado da Sibeli. A gente tem um problema sério na legislação brasileira no tocante à quantidade de leis. Temos a legislação gigantesca, burocrática e muitas vezes ineficaz. Aqui em Alagoas não seria diferente. Pensando nisso, quando assumi meu mandato na Assembleia Legislativa de Alagoas, adotamos a postura de que a revogação seria, sim, uma das nossas bandeiras de mandato. Conseguimos, durante esse mês, revogar oito leis. Oito leis que atrapalhavam a vida do alagoano, que dificultavam a geração de empregos. Essa é uma luta que deve se estender em todo o Brasil. Precisamos criar uma corrente de revogação para que isso possa ocasionar na geração de empregos uma vida melhor para o brasileiro e, principalmente, uma vida mais livre. Nesse domingo, celebramos o Dia do Orgulho LGBTI+. Momento de celebração, mas também de reflexão sobre essa importante luta pelos direitos humanos e das minorias. O coordenador da nossa setorial LGBT conta para a gente como é ser ativista liberal e LGBT ao mesmo tempo. Conta para a gente, Lucas Francesco. Se fosse para eu falar sobre o que é ser um gay liberal e ativista, tanto pela causa LGBTI quanto pela causa do liberalismo, eu diria que existe de vez em quando uma certa fricção, uma certa tensão, uma certa desconfiança. Porque a maior parte das pessoas da comunidade são da esquerda tradicional brasileira, são vinculadas aos partidos de esquerda tradicionais. Mas, da minha experiência, essa tensão sempre se dissolve quando se percebe que o que tem, na verdade, é desconhecimento sobre o que é o liberalismo. Porque o liberalismo é muito mais do que simplesmente a pauta econômica, que é o que as pessoas associam ao liberalismo. Ele não é vinculado ao conservadorismo de forma nenhuma. E eu queria terminar, na verdade, trazendo uma citação da Deirdre McCluskey que sempre me faz pensar sobre isso. Deirdre McCluskey é uma economista transliberal lá dos Estados Unidos que diz que quando ela fez a transição dela de gênero, ela se aproximou da alma dela. E, para mim, isso é liberdade. Para mim, é você se aproximar do âmago do seu ser, de você ter liberdade de explorar a si mesmo e de estar mais perto da sua subjetividade. O que torna o liberalismo uma filosofia muito mais linda e muito mais abrangente. Esse foi o Livro de Notícias de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, baixe o nosso aplicativo para receber nosso trabalho ao longo do dia. O Livro de Notícias, como você sabe, de segunda a sexta-feira sempre traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.